Tá lá, goleiros do Sertãozinho, João Guilherme, né, que esteve já aqui esse ano, né, já é do Sertãozinho Putebol Clube, renovou o contrato com o Sertãozinho, né? O Matheus, que é da cidade de Sertãozinho e o Maicon, que é o menino que jogou aí a copinha, né? Então, portanto, os três jogadores do Sertãozinho. Zagueiros, o Dema, que estava aqui também jogando no Sertãozinho, o Guilherme Paraíba também, que estava aqui no Sertãozinho e o Guilherme Garute, que era ex-jogênero foi jogador da portuguesa, né? Foi jogador da portuguesa também. Tá aqui no Sertãozinho, são os três zagueiros. Laterais, Bruno, Michel, Diego Maia e Ramon. Eu tenho, acho que é o Ramon, acho que é de Sertãozinho, se eu não estiver equivocado, né? O Bruno e o Ramon, né? Os dois são de Sertãozinho. Então, portanto, meias, o Caio César, o Zizu e o Marquinhos. Eu não conheço nenhum deles. Volantes, o Michael Lucas, o Matheus, o Humberto e o Rodney. Conhece algum, Tonho? Também não. Atacantes, o Giba, também não conheço, o Fabinho eu conheço. Vai gol, hein? O Tauan, eu não conheço, o David é o menino da base e o Jimmy, também é daqui. Menino da base também. O Sertãozinho disputou a copinha, né? O que mais aí, Tonho? O técnico é o Tiago Oliveira, o auxiliar técnico Juninho Madeira. O que mais? Tem mais aí, Tonho? Cadê os demais? O Lucas Silva, que nós conhecemos, é o Luca, que jogou de lateral no Sertãozinho Futebol Clube, né? O Rafael Biguete, é nosso amigo aqui de Sertãozinho, da família Biguete, preparador físico. O Chibarro, a gente já conhece ele faz tempo, né? Preparador de goleiro do Sertãozinho, trabalhou por muito tempo aqui e estava em Ribeirão Preto. Isso é uma figurinha, viu? Chibarro é uma figura, viu? O Alex fisioterapeuta, né? O Alex fisioterapeuta, né? E tem mais, tem o doutor Antenor, o doutor Antenor, cadê? O Fernandinho Munhoz, tem outro patrimônio na casa, o doutor Antenor, que é médico, né? Meu médico, inclusive, e o Carlinhos Roncari, que é o mordomo, que está aqui já faz um tempo também, né? Também já, já, você já virou patrimônio. Ah? É o Pupai. É o Pupai. É o Pupai, é o patrimônio da cidade. Então, portanto, esse é o elenco do Sertãozinho, que joga quarta-feira.